Dicas para identificar um sociopata-presidente Foi eleito em 2018 porque uma farsa jurídica impediu que o principal adversário disputasse as eleições. Em 28 anos, como parlamentar na Câmara dos Deputados, apresentou apenas 3 projetos de lei. O resto do tempo ele dormiu. Tem em Carlos Alberto Brilhante Ustra, o maior torturador da ditadura militar, o ídolo. Defendeu a guerra civil, planejou atentado à bomba no exército onde ele trabalhava. Faz apologia à tortura. É defensor da ditadura militar do AI-5, é misógino. Genocida. É fascista. Conseguiu identificar? Conseguiu. Escreva e vamos debater. Aí você pode perguntar, Gilberto, por que você está começando esse vídeo com essas questões? Sobre como identificar um sociopata. Você vai entender agora. Eu vou ler pra vocês 3 parágrafos de uma notícia importantíssima pra você. Fique até o final. Dilma reage à agressão de Bolsonaro. É um sociopata que não merece a confiança dos brasileiros. Olha o que Dilma falou. A ex-presidenta Dilma reagiu às declarações de Bolsonaro, que em conversa com apoiadores no Palácio da Alvorada, nesta segunda-feira, fez ilações sobre as práticas de tortura cometidas pelo regime militar contra inimigos políticos. Abre aspas. Dizem que a Dilma foi torturada e fraturaram a mandíbula dela. Traz o raio-x para a gente ver o calo ósseo. Olha que eu não sou médico, mas até hoje estou aguardando o raio-x, disse Bolsonaro. Em nota, Dilma afirmou que, abre aspas, Bolsonaro não insulta apenas a mim, mas a milhares de vítimas da ditadura militar torturadas e mortas, assim como aos seus parentes, muitos dos quais sequer tiveram o direito de enterrar seus entes queridos. E para terminar, Dilma acrescentou, abre aspas, como não respeita nenhum limite imposto pela educação e pela civilidade, uma exigência a qualquer político, e mais ainda a um presidente da república, desmoraliza mais uma vez o cargo que ocupa. Mostra-se indigno ao tratar com desrespeito e com deboche o fato de eu ter sido presa ilegalmente e torturada pela ditadura militar. Queria provocar risos e reagiu com sórdidas gargalhadas às suas mentiras e agressões. Então está aí um vídeo para a gente pensar. Você, eu, todo brasileiro e brasileira, é hoje dirigido por um sociopata. Um cara que, entre outras coisas, é um mentiroso quanto mais. Um cara que é violento nas palavras, que é violento nas atitudes. Ele é o presidente da república hoje. Um cara que desrespeitou Dilma Rousseff, a presidenta derrubada em 2016, sem ter cometido um único crime. Mas ele o desrespeitou, como a Dilma falou, apenas a Dilma Rousseff, a presidência da república do Brasil. Ele desmoralizou a população brasileira e principalmente as mulheres do Brasil. Então escreva, vamos debater agora. Apresente nosso canal a seus amigos e amigas. Estamos chegando aos 100 mil inscritos e inscritas. E se puder, seja mesmo. Até mais.